Foi um dia de parceria realizada entre a Prefeitura Municipal, produtores e também o DENIT, ali na região do Paraíso, na MT-462. É uma estrada estadual com bastante movimento e está tendo muito tráfego de veículos pesados, porque estão retirando o cascalho e passando por essa MT para poder fazer a recuperação da BR-364 e a Prefeitura também utilizando para fazer o cascalhamento de ruas não pavimentadas no município que vão receber pavimentação asfáltica. Nós realizamos essa parceria de recuperação de trechos mais críticos para poder facilitar esse transporte desse cascalho e também melhorar a trafegabilidade da via. Foi feito aproximadamente 100 viagens de cascalho, colocando em pontos críticos ao longo da MT-462 para melhorar essa trafegabilidade. E é por essa via que é feito o transporte desse cascalho que está indo hoje para o bairro Maria das Graças. Então, nós vamos finalizar uma etapa de cascalhamento do bairro Maria das Graças, que irá receber a pavimentação asfáltica e nós vamos entrar em outros bairros aqui no município, como, por exemplo, o bairro Demelas. E nós pretendemos cascalhar o maior número possível de ruas ainda não pavimentadas aqui no perímetro urbano do nosso município. E esse cascalhamento que está acontecendo nessa região é justamente para isso, para a próxima etapa, já é o asfalto? Com certeza. Esse cascalhamento está sendo realizado nos bairros aqui do nosso município, já é a primeira etapa para, logo depois, vir com a capa asfáltica, dando mais qualidade de vida, valorizando os imóveis dos moradores aqui do nosso município. A Prefeitura é sempre preocupada em trazer melhorias para a população em geral. Com certeza. A Prefeitura tem se preocupado, ao longo do nosso mandato, fazer o que for possível para melhorar a vida do cidadão aqui em Alta Araguaia. Bairros como Maria das Graças, que nunca teve uma infraestrutura, começou no nosso mandato desde 2017, levando asfalto, quadra, agora vai receber lá uma academia popular. Abrimos lá também um posto de atendimento à saúde que não possuía. Ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida, com mais de 15 anos sem pavimentação, nós fizemos a pavimentação no ano passado. Então, nós estamos avançando e muito na questão de pavimentação do nosso município. E esse ano nós vamos fazer muito mais pavimentação do que nós fizemos o ano passado. E queremos avançar no bairro Maria das Graças, também no bairro Demelas. Já fizemos o cascalhamento lá do bairro Caminho das Águas, algumas ruas do bairro Jardim Nova Araguaia. Então, tem muitas ruas ainda para serem pavimentadas. E a Prefeitura, ao longo dos anos, vem fazendo isso e diminuindo o sofrimento dos nossos moradores aqui do município.